E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje do Regimento Interno, TRE Pará, nós vamos tratar dos artigos de número 131 ao 133, onde falaremos de mais dois remédios constitucionais, o mandado de segurança e o mandado de injunção. Fique ligado! Sobre o mandado de segurança, prevê o artigo 131 do regimento, que esse mandado de segurança, ele será concedido para proteger direito líquido e certo em matéria eleitoral, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Veja que o mandado de segurança, então, ele tem um caráter residual, porque sempre primeiro verifica-se a possibilidade de amparo por habeas corpus ou habeas data. Quando que será concedido o mandado de segurança? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ok? Então, nós temos aqui a responsabilidade de concessão do mandado de segurança quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Beleza? Bom, o artigo 132 diz que no processo e julgamento do mandado de segurança da competência originária do tribunal, bem como também nos recursos das decisões dos juízes, observar-se-ão, no que lhes couberem, no que for aplicável, as disposições da lei 1533 de 51 e, claro, o próprio CPC vigente, que é o de 2015. Quero convidá-los também a conhecer o meu curso de 100 questões comentadas inéditas do Regimento Interno TRE Pará. Está disponível já de forma integral no meu site, www.eleitoralcombruno.com.br. Fique de olho lá, está bem legal o curso. Sobre o mandado de injunção, é o previsto no artigo 133, diz o seguinte, o tribunal concederá mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente, ou seja, principalmente o de votar e também o de ser votado. Certo? Então, quando cabe o mandado de injunção? Quando falta uma norma e a ausência dessa norma torna impraticável, inviável, a organização e o exercício dos direitos políticos, principalmente o de votar e o de ser votado. Beleza? Esses, então, foram os artigos 131 ao 133. Se vocês dúvidas, mande por e-mail, clique no sininho para você receber os próximos vídeos e lembre-se, nós temos uma playlist com todos os artigos do Regimento Interno do TRE Pará analisados para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho